Oi, gente. O meu trabalho é sobre educação física e dança. Eu vou falar um pouco sobre as proposições e as possibilidades da dança na escola. Primeiro, eu gostaria de explicar um pouco por que eu escolhi esse tema. A gente sempre vê essa crítica em relação ao profissional de educação física sobre ele chegar e dar uma bola de pulsar para os meninos, uma bola de bolhas para as meninas. Mas e aí? O que a gente pode fazer para mudar isso? O que a gente pode oferecer de diferente dessas atividades? Você pode passar para o que a gente mandou? A educação física e a dança, é muito difícil a gente ter essa vivência nas escolas. E essa inclusão ou exclusão da dança, ela é devida às diferentes interesses com as educações. Então, de acordo com esse artigo, foi realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa. E foram filtrados, existem pensadores e pesquisadores que acreditam que a dança não faz muito sentido dentro do contexto escolar. E para esse artigo foi filtrado os pesquisadores e pensadores que apoiam essa prática e que acreditam que a dança é uma possibilidade educativa. O método de pesquisa foi um estudo no bibliográfico, onde a gente vai entender um pouco sobre os limites e as possibilidades da dança no contexto escolar, as suas concepções, conceitos e proposições. Esse artigo foi realizado por duas pessoas, os autores, e eles fizeram uma revisão de literatura, primeiro quantitativa, foi selecionado as pessoas que falam sobre esse assunto, e aí eles fizeram uma infração qualitativa para ver quais ideias que favoreciam, quais ideias que eles construíam em uma construção de raciocínio lógica, de acordo, eles fizeram um levantamento, uma leitura e a análise da produção de conhecimento que tem a ver com a dança, educação e educação física. Eles também olharam para as cidades de educação, a fim de situar a dança, como ela acontece atualmente dentro da escola, dentro do âmbito escolar, as suas concepções e seus objetivos. Então, para a gente entender um pouco sobre a dança, Laban vai falar que a dança pode ser uma manifestação social, onde o indivíduo busca expressar os seus sentimentos, suas emoções, as desejos, os sonhos. A dança também pode ser uma expressão de espírito. Como a gente sabe, muitas pessoas, acostumados, de início, alguns gestos para adorar a Deus, alguns rituais que incluíam música e dança. Laban também fala que a dança pode documentar acontecimentos, e que ela é uma obra temporal. E o exemplo que eu pensei para exemplificar isso de uma forma didática, a gente pode usar a chula como um exemplo de uma obra temporal, no sentido em que os gaúchos, às vezes, escutavam uma mulher gaúcha, e o melhor dançarino ali poderia dançar com essa mulher a noite toda. Então, isso fazia sentido naquela época. Essa obra temporal hoje é praticada de uma outra forma. Ela não tem mais o sentido de conquistar a madama durante uma festa. simplesmente um desafio, né? Então, é importante saber qual é o papel da escola, antes da gente falar da dança dentro da escola. A dança, perdão, a escola tem o papel de transformar o social, a socialização do conhecimento e o desenvolvimento multilateral da personalidade. É importante a gente trabalhar diversos aspectos do nosso aluno. Não só ficar na mesmice, e a gente tem muita coisa para explorar. E ali, o meu intuito aqui é colocar a dança como uma possibilidade educativa. Agora, falando um pouco sobre a dança no contexto escolar, segundo o Marques, fazendo uma citação dele, a dança, como qualquer um na escola, ela se apresenta mascarada. Um processo sistematizado para o desenvolvimento do ritmo e do movimento. é sustituído pelo treinamento para festas, usualmente comemoradas, a fim de apresentações. Então, a dança, ela não pretende jogar dançarinhos na escola, mas ela precisa ser coerente. De acordo com o nível dos estudantes, ela precisa fazer sentido da forma como você apresenta. Marques diz que a dança aparece na escola como processos vazios e repetitivos, baseados em técnicas, atividades curriculares e festas de fim de ano. Pode passar, por favor? Geralmente, o que ele está querendo dizer, geralmente na escola, a gente vê sim algumas danças, geralmente voltadas para danças folclóricas, festas juninas, e a gente nunca sabe o porquê, qual a origem, qual o sentido daquilo. A gente só faz, porque vai em ponto e faz no automatismo, que aqui até fala sobre isso, que é preciso deixar o academicismo, que são as técnicas e estilos feitos de forma mecânica, de forma automatizada. Com quem são e vivência dos nossos ritmos e danças. A gente precisa compreender um pouco mais sobre a nossa cultura, compreender um pouco sobre ritmo, que trabalha pela nação motora, que trabalha a nação espacial, existe muita coisa para se trabalhar dentro da dança, no contexto escolar. É importante, porque resgata as diferentes formas de resistência, de cultura e social. Então, a dança é vista como uma resistência cultural e social também. Isso é importante apresentar dessa forma também para o aluno. A dança, então, é uma possibilidade de resgate de cultura. A gente entender um pouco mais sobre a nossa própria cultura, coisa que fica muito vago, geralmente nas aulas de educação física, ou na forma como a dança é apresentada para a gente, isso fica vago, a gente não entende o porquê, qual a origem, qual o sentido. A dança é nem vigenciada na escola, da maneira como ela é apresentada superficialmente. Isso é uma forma de vigenciar um conteúdo que tem muito a ser explorado. Miranda diz que a educação infantil geralmente é voltada só para a dança polcólica. Então, a gente tem um pouco de acesso à dança, mas é um acesso muito restrito. As informações são restritas. E nessa educação infantil é muito importante trabalhar a experiência crítica da criança e a criatividade. O desenvolvimento do motor, o disco do motor, que é muito necessário nessa fase da vida, como em todas as outras fases. Mas, quando você trabalha isso na infância, você vai facilitar todo o processo da pessoa de desenvolvimento motor, psíquico, enfim. Pode passar, por favor? A dança precisa ser um meio e não um fim educativo. Você precisa usar ela para ensinar diversas outras áreas, diversas outras habilidades. Como eu disse, ela é uma área que dá para você explorar muito, dá para trabalhar os aspectos psicológicos, fisiológicos e sociais dos alunos. E ela precisa ser consciente. Então, o aluno precisa entender o que é que ele está vendo aqui. Ele precisa entender, precisa fazer sentido dentro da vivência dele. Ela precisa ser organizada. Então, você precisa estabelecer um nível, né? Você vai dar aula para uma educação infantil. Então, você precisa organizar na maneira como você vai passar aquilo para a criança de 5 a 6 anos. Participada. Então, é interessante você estimular que todos participem. Não restringir por sexo, enfim. Mas, o seu aluno tem direito a ter esse acesso a essa informação, a esse conteúdo. É um direito dele. Independente se você, como profissional, gostar ou não. Componentes da educação física, emocional, ele vai falar sobre a transcrição de organização. A importância da criança é entender o seu corpo, ou o adolescente, enfim. É entender o seu corpo. Isso vai fazer com que melhore a sensibilização dos sentidos. E vai criar uma consciência dos seus próprios movimentos. E, de perder, ele fala sobre a propriedade, base ao conhecimento. Vai trabalhar os aspectos motores, sociais, afetivos, cognitivos. Porque, a partir do momento que a pessoa compreende o seu movimento, seja pertencente ao seu corpo, ela consegue ter uma troca melhor com o outro, com o mundo. Como trabalhar a dança no contexto escolar? Esse é um ponto importante. Precisa ser realizada atividades recreativas e simbólicas, de acordo com a faixa etária que você estiver trabalhando. A utilização de músicas para acompanhar. Então, não necessariamente precisa ser dança. Você não precisa saber dançar. Você pode trabalhar ritmo, você pode trabalhar pela geração motora, colocando música em atividades que a música vai auxiliar, como dança da cadeira, como repetir. Você pode acrescentar a musicalidade e o ritmo dentro de outras brincadeiras. Você não precisa, necessariamente, dançar para o seu aluno. A exploração do conhecimento do corpo e das suas capacidades. Trabalhar na escola, com os alunos, há noções básicas de diferentes ritmos e estilos de dança. Como eu disse, a gente vê muita dança fotológica, festa junina, mas existem outros tipos que podem ser trabalhados. É interessante também trabalhar os movimentos naturais. Então, se você pretende passar uma dança para o seu aluno, você não vai exigir que ele reproduça o mesmo movimento que pode reproduzir. Você tem que incentivar esse movimento natural, esse movimento que vem dele mesmo. Incentivar para que tenha o domínio cognitivo, o motor e o sócio-afetivo, que é o autoconceito para a sociabilização. E aqui o artigo traz também a ideia de finalizar essa aula como uma atividade tranquila, para que o aluno, ele volte ao equilíbrio psicofísico e o professor, o papel do professor é observar se existiu esse movimento e se existiu uma evolução nesse movimento. Questão de lateralidade, questão de coordenação motora mesmo, de ritmo, o papel do professor é simplesmente observar se existiu esses movimentos e se o aluno conseguiu executá-lo. Dentro daquilo que foi proposto da maneira do aluno. Pode passar, por favor? De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, eles trazem uma orientação didática. Então, evitar o automatismo, como eu falei, quando você passa um conteúdo sem explicar o porquê, sem explicar a origem, sem fazer sentido com o contexto social que a pessoa está integrada, a igualdade de oportunidades, como eu falei, sem dividir, sem excluir, fazer de uma forma que todos tenham interesse em participar, que você estimule esse interesse. A cooperação também dá para ser trabalhada dentro de uma aula de dança, dentro de uma aula de dança dentro da educação física, o desenvolvimento de potencialidades e a reflexão crítica da cultura corporal. E qual é o papel do professor? Ele tem que ter um plano de aula, ele tem que saber o que ele vai chegar e vai fazer. Ele tem que ter domínio sobre o assunto que ele vai estar falando. E essa parte pedagógica tem que ser relacionada com o objetivo. Então, qual é o objetivo? Qual área você quer trabalhar? O que você quer melhorar no seu aluno? Qual percepção você quer trabalhar nessa aula que vai incluir a dança? E considerar o meio social, como eu falei. Não adianta eu passar um conteúdo que o aluno não entenda, que não faça sentido, que ele não se identifique com o assunto. Talvez seja interessante, como curiosidade, enfim. Mas, para introduzir, é muito melhor quando você faz uma coisa que o aluno tem que entender. Porque ele pensa, cara, eu já vi isso, eu tenho uma ligação com isso de alguma forma. E preciso fazer sentido para quem atende. E quais as barreiras que a gente encontra para implementar a dança de uma forma mais explorada dentro da educação física? A primeira é a falta de conhecimento e preparo dos profissionais de educação física, juntamente com a falta de interesse. É, tendo que esse é um interesse bem restrito, mas, como eu disse, é direito do aluno ter acesso a essas informações. Ter acesso é um direito do aluno. A falta de espaço físico, talvez, dependendo da escola, que o funcionário quer trabalhar, mas dentro de uma sala de aula mesmo dá para fazer isso. Então, eu não acredito que isso seja tão justificado. O preconceito dos dissentos, docentes, da sociedade em relação ao conteúdo da dança. Pode passar, por favor. As considerações finais, como conclusão, o papel fundamental em compatibilidade pedagógica devem ser trabalhar em seus diversos aspectos. Benefícios para o educando, dança emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, socialmente, o conhecimento sobre a cultura do corpo e do movimento, promoção da saúde, especificamente. Porque, quando a gente está em uma aula de educação física, talvez a menina ou o menino não tenha interesse em ficar sendo apresentado. Mas, às vezes, ali, duas, três pessoas vão ter esse interesse despertado na dança. Vai ter um estado ali que a pessoa vai falar, cara, gostaria dessa aula, acho que eu quero me reforçar isso, acho que fez sentido para mim. Então, é importante estimular e também o resgate de aspectos históricos, socioculturais, tanto da própria sociedade do que eles sejam seguidos, quanto do mundo. Então, até como forma de produção de conteúdo, de conhecimento de mundo, é interessante também. Eu trouxe a referência. A pergunta que eu quero fazer, no caso, eu queria fazer algumas perguntas, que vocês vão conseguir responder de imediato, mas que alguém possa me perguntar uma resposta mais elaborada, talvez. Vamos pensando, quantas pessoas aqui tiveram dança na escola? E essas danças foram somente folclóricas, para a apresentação de um fim de ano, ou para a festa de menina? Quantas vezes vocês entenderam o porquê vocês estavam praticando isso? Qual foi o método utilizado, sabe? Tipo, se você fez isso só por nota, ou se você podia fazer um relatório para simplesmente ler a nota também? Então, assim, eu acho que falta um pouco desse estilo. E eu queria entender também, porque a dança trabalhada na escola, como eu falei, ela pode trabalhar a coordenação doutora, a questão sócio-afetiva. E isso fica muito prejudicado, se a gente for observar alguns adultos, adolescentes, quando a gente mesa de atividades aqui da sala, ou das atividades que a gente pratica, é possível perceber que algumas pessoas têm uma falta de coordenação doutora, demora para entender, às vezes, uma explicação. Então, isso, com certeza, se tivesse um preparo melhor durante o ensino fundamental, o ensino médio, isso poderia chegar muito melhor na casa adulta. Então, gostaria que alguém, que ela passe, sente dificuldade, sabe, há o tempo, devem ter uma coordenação doutora, acho que isso poderia me ajudar de alguma forma a trazer um feedback em relação à dança no contexto escolar. O que acontece? Para mim, devia ser desde o ensino básico, desde o bebê. Porque, hoje em dia, a gente vê o quão grande é o autismo. e uma das coisas que, de formas cognitivas, que muda o mundo do autista, é a dança. É igual ao Fábio Mouros, sobre todo o processo, a musicalidade, o espaço, o tempo, o ritmo. Acho bastante interessante e que nessa situação deveria ser bem na integração básica da criança. Porque é igual, relatar na família que tem um autista e conseguir entrar no mundo, você vai usar esses princípios básicos da bênção, da mãe. Então, eu acredito que, de uma forma geral, é necessário o educador físico saber, pelo menos, no mínimo, dança de uma forma cognitiva, pedagógica, em si. Com mim, essa a conclusão. Eu vou colocar mesmo na consideração do que já foi feita. Quem aqui tem a dança com uma prática com alguma regularidade? Sabe? Essa é a minha questão, no fundo. e essa é a minha contradição com o professor da universidade, de falar assim, poxa, não há como negar a importância da dança de outras práticas. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai observando o cotidiano, ó, vou fazer uma atividade que envolve isso, aí a coisa trava. Então, nós não vamos sair dessa enrascada se nós tomarmos uma iniciativa. Não adianta a gente falar assim, ah, é importante que a sociedade dance. sobretudo em membros, como se diz assim, cascundos, e que as pessoas estão querendo mais se matarem e bater umas nas outras, é numa hora, até assim, que a dança é mais importante ainda. Porque, a gente está dentro de um conflito na Europa, que bom, né, se a gente pudesse substituir um conflito por um festival de dança, alguma coisa assim, seria tão bom se um dia a humanidade for vir para algo semelhante. Mas a gente não chegou nesse nível. Hoje tem mais gente treinando para dar porrada do que para fazer carinho. Inclusive, tem as famílias. E muita gente aqui, especialmente fora daqui, se lamenta por não receber um gesto de carinho. Eu acredito na teoria que o amor é revolucionário. Eu acredito que esse caminho da não-violência é o que vai salvar a humanidade. Porque o caminho da violência a gente já sabe tudo o que vai dar. Vai dar instruição, vai dar importe, vai dar bilhões de dinheiro sendo gasto em armamentos, em guetes, em bombas atômicas. Enquanto que o gesto de cuidado, e eu acho que a dança é uma forma de cuidar inventada pelos seres humanos, ela precisa ser mais incentivada. Mas a gente não acha que começa cada um de nós falando, eu não sei dançar, mas eu vou me permitir dançar. Eu não sei, mas eu preciso reconectar com as minhas raízes. Quando eu falo raízes é porque lá no início da humanidade, se é que a gente pode mecanizar isso, os homens começam a dançar. A dança é um... é uma atitude humana que está na base da nossa sociedade. A gente dançava e dançava juntos. Então, por que não resgatar os nossos origens? Resgatar o origem significa resgatar aquilo que usou. Eu acho que a dança é um pouco essa perspectiva que eu preciso genericamente. Eu acho que tem várias formas de dança. Inclusive, eu faço questão que vocês conheçam a minha esposa que está muito ligada a essa discussão. Eu acho que seria legal, talvez, se tivesse a janela, a gente convidá-la para ela falar. Eu estive em Campinas agora, esse final de semana, e ela estava lá fazendo um curso justamente sobre isso. Mas isso aí, o papo pronto, é um bom momento que não é o horário do nosso ouvinte e do mundo. Tá bom? Parabéns, Amabé, parabéns. Vamos lá. Continuando o assunto. E aí